O Bem Contra o Mal Nova York, 1955 O Bem Contra o Mal Eles querem o meu bebê Não está me ouvindo? Quero o meu médico Esse não é meu hospital Não é meu hospital Não, por favor, por favor Não deixe levar meu filho Não deixe levar meu filho Não, 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 não É eu, é eu Você vai ficar bem Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Vou pegar meu filho. Vou pegar meu filho. Põe o meu filho. Põe-se! Põe-se! Não põe-se! Não! 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 Porça! Não! Porça! Não! 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 Ela não quer queira. Não! 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 Eu acho que ela está indo. Eu acho que ela está indo. Você é uma bonita garota. Eu acho que ela está indo. Eu acho que ela está indo. Não toque na criança. Deve descansar. Vou tirar minha filha daqui. Eu disse que não precisava se preocupar. Por que não volta para seu quarto e se deita? É o Demerol. Demora para passar o efeito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tem que admitir que ele é muito homem, né? Estranho. Quando ela entra, o seu carrilhões... Deve ouvir os sinos dela toca mais que a nossa isola. Se os seus amores fossem um feriado nacional, nós teríamos uma semana de quatro dias. Não, querida. É neurótica. Se você se divorciar... Desculpada, você morreu com ele. Desculpada. A repetição é maçante. Mas nos próximos vinte e poucos anos, não quero que ninguém diga que esqueci. Não era minha responsabilidade. Tinha deveres mais importantes. Nada será mais importante do que a educação da criança. Os brinquedos que brinca, os livros que lê... Sua educação... Oportunidades... Amizades... Cada momento seu... Dormindo ou acordada... Será protegido. Será protegido. Acreceu... Nos animou. Tô... Criar. Tô... 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 Tô. Tô... Tô... A CIDADE NO BRASIL Eu sei, eu... O que aconteceu naquele dia engraçado? Você ainda pode ter. É só um show de passando. Onde está o boss? Na sala de trás. Obrigado. O Sr. Schreiber, é um prazer fazer negócio com um homem como o Sr. O Sr. Schreiber está infeliz. Ele só está infeliz quando está feliz. Muito bom. Lindo. Não, não, esse eu não gosto não, não. Esse. Esse também. Ótimo. Maravilhoso! Imaginei que ia gostar dos dois. Seu talento de chegar com a coisa certa no momento certo é positivamente extraordinário. Beatriz! Beatriz! Precisa gritar? Somente porque está ficando surda. Schreiber está reclamando os modernos. Schreiber, é problema seu. O meu é você. Ele precisa deles amanhã de manhã cedinho. E já é meio-dia. Nós três podemos fazer. Seis horas eu vou pra casa. Ah, não faz isso por mim. Nem por você, deixo o meu Morris esperando um minuto. Não fique parada, comece a cortar. Eu estou cortando. Mary! Pode ficar até tarde? Não. Bom, vou dizer as coisas assim. Estou com um problema e você... Jessica! Jessica! Alguém bateu em seu carro. Não! Corte! 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 Tudo em cima de mim. Olha, senhorita, não precisa ficar nervosa. Mas você fez isso, é? Olha, eu sinto muito. Acontece um sujeito. Meu carro tem mil quilômetros rodados, só isso? Ele me fechou aqui. Ele me fechou. Eu não pude evitar. Como é que você fez uma estupidez dessas, hein? Senhorita, eu estou dizendo que eu confesso a minha culpa. Meu carro estava novinho. Meu Deus do céu. Como é que pode? Ele estava novinho. Espera aí, senhorita. Eu confesso a minha culpa. Eu vou pagar. Não se preocupe. Deve estar achando engraçado. É, realmente estou. Você é o sujeito mais maluco, egoísta que eu já conheci em toda a minha vida. Escuta, invita a gente ficar brigando aqui porque a gente não se apresenta. Eu não quero saber o seu nome. Não me interessa. Olha só o que você fez no meu carro. Meu carro não pode ficar assim. Espera aí, espera aí. Não fica desse jeito, não. Faz só um amassadinho. Precisa desse escândalo todo. Então, como é que você vai resolver? Bom, eu... Eu vou lhe dizer. Passamos o seguinte. Eu vou no meu carro, pego a pólice de seguro, procuro o agente local e depois mando consertar. É isso aí. Tá bem. Pode fazer isso agora, por favor? É claro. Eu vou lá nesse instante. Tá bem? Volto já. Eu espero aqui, hein? Pode esperar. Vejamos onde é que está a pólice. E onde é que está? Aham. Viu? Estou esperando. Sabe o que é? É... Eu tenho... Eu tenho boas notícias e más notícias. Sem piadas, por favor. Boas notícias. Vamos lá. Eu encontrei agora. E agora as más notícias. O que é? Acabou há dois meses. Ah, essa agora. Você é o mais irresponsável, desorganizado, mais... Desconsiderado, egoísta e maluco que você já conheceu na sua vida. E é uma excelente juíza de caráter. Quer me dizer o que é que você vai fazer com o meu carro? Eu sei. Ah... Você tem as chaves? Tenho. Toma. Eu vou levar o seu carro. E você fica com o meu. E cuidado com ele, tá? Tem gasolina azul. E só bota gasolina azul. Eu vou levar o seu e trago de volta. Não se preocupe. Cuidado com o meu carro e com as coisas estão lá dentro, tá? Cuidado. Não se preocupe. Eu vou trazer... Eu comprei esse carro há dois semanas. Eu quase não dirigi. Você não pode fazer isso comigo. Volta aqui, rapaz. Olha o meu carro. Eu quero o meu carro. Eu... 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 Eu confio em ele. Querida, tem que aprender uma coisa sobre os homens. Sim, professora. Repita comigo. Todos os homens são exigentes. Todos os homens são exigentes. Todos os homens são autossuficientes. Todos os homens são autossuficientes. Todos os homens são insensíveis. Menos o meu Morris. Principalmente o seu Morris. Sabe menos sobre os homens do que sobre o Maltes. Terminado. Cansado? Ai, exausta. Há duas horas eu estava exausta. Agora eu estou morta. A hora é para de reclamar. Você disse seis horas. Muito bem, seis horas. Até amanhã. Até amanhã. Como é que eu vou explicar a Morris? Explicar o quê? A minha dor de cabeça. A dor passa. Grande dama, seu veículo está novo em folha. Foi o melhor que eu já fiz. Mandei lavar e polir. Satisfeita agora? Eu não acredito. Nada em São Francisco se consegue num dia. Nada. O que você fez, hein? Um pouco de charme e 50 dólares. Desculpe, mas você foi o culpado. Eu sei. Eu bati no seu carro e estou morrendo de remorso. E agora para a gente ficar amigo, que tal a gente jantar junto? Desculpe, mas eu não saí para jantar, almoçar ou qualquer coisa coisa estranha. Não seja por isso. Não somos mais estranhos. Meu nome é Andy Stuart. Boa noite, senhor Stuart. Espera aí, espera aí. Espera aí. Você não pode me tratar assim, não. Ei. Eu pago e eu queria... Vem. Oi. São 7h15 e eu estou morrendo de fome. Se quer jantar, ligue para 474-3988. Andy. Ligue. Estou morrendo de fome. Senhorita Jessica Gordon. Sim, pode me entregar. Jessica. Jessica. É para você. O que é isso, hein? Abra para ver. Eu não acredito. O que é? Um bilhete. O que? Um bilhete. Um rapaz que bateu no meu carro. E o que diz? Diz. Duas horas e estou faminto. Que loucura. Há exatamente dois dias e eu não como nada, senhorita Gordon. Como é que você sabe, meu nome? Ah, eu sei seu nome, endereço, telefone, código postal, número do motor... Não, não. O número do motor do seu carro. Minha carteira de motorista. Escuta, aqui está um jantar. Você escolhe o lugar. Por favor, desista, senhorista Gordon. Ainda nem comecei a convencê-la. Se eu aceitar este jantar, promete que não vai me mandar mais bilhetes? De acordo. Aonde quer ir? O cardápio que me mandou, já esteve lá? Eu cheguei na cidade há dois dias, eu não vi lugar nenhum. Por que não experimentamos? Está bem. O cardápio que me mandou, já esteve lá. Olha, não se irrite, eu tomei a liberdade de encomendar caso você viesse. Cheguei na cidade há dois dias, não fui a lugar nenhum. Eu achei esse lugar nas páginas amarelas, é verdade. Foi onde aprendeu japonês, é? É isso aí, eu passei dois anos no Oriente. Nasceu lá? Não, nada assim tão romântico. Eu nasci numa, eu nasci numa cidadezinha do Kansas. E você é de São Francisco, não é? Eu moro aqui há dois anos, nasci em Nova York. Viu quanta coisa temos em comum? Nenhum dos dois nasceu aqui. Eu não conheci minha mãe, ela morreu quando eu nasci. E nunca pude saber quem era meu pai. Mas para uma órfã eu tenho tido muita sorte. Não precisa ter sorte para ser o modelo. Só a maçã do rosto saliente e pernas compreendam. Eu não sou modelo, sou desenhista. Na sua idade? Eu lhe disse que tive sorte. É como se, como se um anjo da guarda me vigiasse. E ele deve ter mais ajudante do que Papai Noel. Que fã-clube santo, hein? Há seis anos eu fui morar com uma mulher fabulosa. Eu a chamava Tia Irene, em Nova Orleans. Mais tarde eu ganhei uma bolsa para escolas de arte. Eu arranjei um emprego em Nova York, numa loja de modas. E no ano seguinte um homem que eu nunca descobri quem era me arranjou para fazer meu próprio desfile. E quando dei por mim, São Francisco. E onde é que andava esse anjo da guarda quando eu bati no seu carro? Vigiando. Eu gosto dos seus olhos. E não gosto de elogios, a não ser sinceros. Quando eu minto, minhas orelhas ficam muito vermelhas. Vou prestar atenção. O sucesso parece que vem muito fácil para você, não é? Não é uma coisa que faz isso. A sua vida é um sucesso que significa o melhor do que você faz. E eu não, ainda não. Eu ainda estou aprendendo. E ainda há milhões de coisas que eu quero fazer. Como o que? Trabalhar. Ver Paris, França. Viver lá por um tempo. Hong Kong e ver o resto do o ombro do Oeste. Interessante em oriental design? Para o trabalho, o uso da cor, o trape, a textura, o design é tudo fascinante. Você sabe, eu tenho alguns livros em minha van. Eu beti você estaria muito interessado em olhar. Andy. O que? O que é que você está sem? Vevei 2, 2,5, maybe 3 horas e não conheço nada mais ou nada. O cara? O que? Eu sou um amigo, eu sou um estilo de escritorio, living alone em Santa Francisco. Até eu conheço, que eulinki, que é. Vá trabalhando muito. Você sabe tudo sobre mim, até minha motora. Tudo bem, é a escritura. E enquanto você está olhando para a minha vida, eu vou contar a história de essa história de uma história ля das histórias sobre a vida e do momento de Andrew Stewart. Come on. Come on. Adeus. Hey, Jessica, come here. Hey, Jessica. Eu venho tentando há três dias. E está ganhando terreno. Toda vez que eu me aproximo, você muda de assunto. Não quero acabar sendo mais uma moça de uma de suas histórias. Essa não. Eu não sou esse tipo de escritor. E que tipo de escritor você é? Já vem você de novo. Então? Bom, eu escrevo artigos para revistas, suplementos dominicais, guias turísticos, esse tipo de coisa que me mantém em atividade. Agnes disse que você era um errante. É, não deixo de ser. Foi como as coisas se desenvolveram. Meu pai tinha um jornalzinho. Morreu antes. Antes de eu voltar do Vietnã. Então eu vendi e passei algum tempo no Oriente e Europa. Nas últimas doze semanas eu percorri 19 estados, o que explica porque a minha pólice de segura expirou. Não explica para mim. Ficaria surpresa quanto tempo minha correspondência leva para chegar de uma caixa postal a outra. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Pelo menos cήvole, também não tem mais vídeos. Tchim, tchim. Tchim, tchim. minha bateria? Duas sortes, por favor. Eu ouço o tilintar de moedas de prata? Sim, senhor. Já está saindo. Também. A música que faz os homens datarem. Sorte e filosofia, tudo pelo mesmo preço. Seu nome, por favor. Jéssica. Jéssica Gordon. Olha o seu. Obrigada. Que legal. Deixa eu ver o seu. No segundo milênio, o filho do filho herdará a terra e reinará a destruição. E o que diz o seu, hein? Você vai ganhar o prêmio Nobel de literatura, vai comprar três casas, dois carros, um iate... E vai se casar com a garota que conheceu em São Francisco há duas semanas. Deixa eu ver. Deixa. Deixa eu ver, Andy. Não, não, não. Eu mostrei um mil. Agora você deve deixar eu ver. Deixa eu ver. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu quero ver. Eu quero ver. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O que é? Jéssica, eu amo você. Jéssica, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Jéssica. Jéssica, eu te amo. Eu te amo. Jéssica, eu te amo. Jéssica, eu te amo. Jéssica, eu te amo. Jéssica, eu te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oh, Andy, por favor, vá pra casa. Eu não vou deixar você assim. Não é sua culpa. Por favor, vai embora. Vai embora, por favor. Espere, não é minha culpa, nem culpa do cavalo. Jéssica. Ah, você não fala sério. Eu falo, sim. Jéssica, olha, eu lamento a morte do cara, mas o que isso tem a ver com o que sentimos um pelo outro? Eu não sinto nada. Ora, não sente uma ova. Andy, tudo acabado. Por quê? Porque eu sou do azar. Porque eu não sirvo pra homem nenhum. Só porque o estranho foi morto, Jéssica. Andy, ele não é o primeiro, ele é o terceiro. O terceiro o quê? Na primeira eu tinha 16 anos. Conheci um rapaz na escola de arte. Éramos amigos, bons amigos, ele se suicidou. Isso tudo é muita coisa. No inverno passado eu conheci um homem numa festa. Saímos, ele foi morto numa caçada. Você estava lá? Por que diz isso? Que diferença faz? Não entende que toda vez que me aproximo de um homem ele morre? Eu continuo achando que isso é pura mesquera. Vai embora, Andy. Vai embora, por favor. Vai embora, vai embora. Não, essa não, Jéssica. Que diabo? Com essa porta entre nós. Tudo bem, se quer que eu saia da sua vida, abra aí, olhe pra mim e me diga. Vai embora, Andy. É verdade mesmo? Saio da minha vida. Eu vou te amar sempre, Jéssica. Eu vou te amar sempre. E aí Quer falar nisso? Não. Não é verdade. Eu disse que não quero falar nisso. Jéssica, há três dias que está batendo portas, rasgando desenhos, gritando com todo mundo. Agnes, por favor, não insista. Eu não quero falar sobre isso. Eu só estou querendo fazer com que você entenda. Eu avisei a primeira vez que botei os olhos nele como ele era. Você não sabe nada sobre ele. Eu sei que deu fora em você e já foi tarde. Não me deu fora. Eu o mandei embora. Melhor ainda? Jéssica, por favor, tenha confiança em mim. Ele não era pra você, não. Espere. Volte aqui, Jéssica. Andy? 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 Eu te adoro, Andy. Oh, príncipe das trevas. Meu lado seu, tudo bem pra você? O príncipe... O príncipe... O príncipe... é o teu convocão. Eu salto... Eu te adoro... e me lembre de mortos. Eu vos invoco nas profundezas, como os escrevestes, no livro dos mortos. Eu vos imploro. Vamos lá. Oh, Estorote, príncipe das trevas, que vos invoquei da escuridão, tenho sido, vosso criado. A imortalidade será minha. Durante o tempo que eu vos servir, obedecer-vos e preencher cada desejo vosso. O recipiente perfeito para o mortal que queres procriar, pois espera. Ela é virgem, corpo e alma, cuidadosamente criada. Aguardo o sinal, Estorote. Após pelo juramento que fiz, a hora é chegada. Vem, Jessica, vamos falar com o Padre Whitley. Padre Whitley. Ah, maldição do inferno! Ah, eu peço desculpas. É, eu tenho um mau hábito de praguejar. Eu, eu sinto muito. Jessica Gordon. Padre Whitley. Oh, sua mão está fria, Jessica. Sinal de coração quente. Pelo menos é o que dizem. Tinha razão, Andy. Linda como manhã de primavera. Escuta, você é boa em cartazes. Ah, 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 eu sou horrível. E você, minha querida... Eu também não. Pena. Contudo, bom Deus nos proverá. Vamos entrar, vamos. Como vê, eu preciso demais de um faxineiro. Não pode imaginar como fica tudo empoeirado. É, esses ou esses os meus problemas. A sua preocupação é o casamento, certo? Quando vai ser? É, domingo que vem, Padre. Não é, Jessica? Por que não é, Jessica? Vambora. 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 Você está bem? Eu estou com frio. Deus, eu espero que o aquecimento não tenha engançado. Melhor verificar. Por que não esperam lá fora, no calor do sol? Tem um jardinzinho lá atrás. Está bem, Padre? Dentro do sol. Não, não, não. Será que não se importa? Surgiu um problema muito importante. Podemos conversar amanhã. Mas é claro, padre. Vamos embora, Jessica. Mais vinho, madame? Só um galinho. Eu tenho algumas coisas lá em casa guardadas. Vitrola, quadros, a cabeça de alce do meu pai. Encontramos lugar pra tudo. Ah, e tem uma cômoda, dois abajures, uma poltrona de encosto alto. Oi. Eu tô brincando. Nesse caso, é hora da surpresa. Aham. Eu tenho orgulho da minha indiferença. Ah, você tava morrendo de curiosidade. Só por dentro. Vem cá. Vem. Voa lá. Ué, onde arranjou isso? Eu estava querendo há seis meses, mas era grande demais pra um só. Tá bom, eu durmo do lado direito. Ótimo. Meu lábio é o esquerdo. Ai, eu vejo que você gosta de colchão duro, né? É bom pras costas. É. Só tem um problema. Eu gosto de privacidade do meu quarto. Como entrou aqui? Eu não sei, mas só sei que vai sair. Aqui, bichano. Aqui. Isso. Ele não vai poder ficar aí, não. Vem cá, gatinha. Aqui, gatinha. Manda ele embora. Sai, procura uma gatinha. Vem pra cá, vem. Você me ama? Muito. Quanto? Para toda a vida. Acho que é o suficiente. Andy. Agora estou ocupado. Andy. Sim. Já se apaixonou alguma vez? Que pergunta mais idiota. Já. Já. Existia uma moça em Nova Orleans. O nome dela era Linda Hailey. Mas sei lá... Foi há tanto tempo isso. Mas você se apaixonou. que não era uma aposta? Luiz. Não... Não... Tem. Um, não... o que... O que é o que é? Tem. O que é? Tema. Tem. Andy, você tem que adiar o casamento. Mas por que, padre? Eu não compreendo. Nem eu, nem eu. Não sei. De alguma maneira, ela... foi tocada por Astoroth. Por quem? O demônio Astoroth. Ora, mas o que é isso, padre? Isso é alguma piada? Não, não. Eu pesquisei, estão lá os sinais. Primeiro, o calafrio anormal. O vento frio varrendo toda a igreja. Mas esses prédios verdes são todos assim, padre? Não, não, não. Ela passou pelo altar, veio a escuridão. O senhor fala sério? Ora, padre, eu não aceito as suas superstições, padre. Vai nos casar amanhã ou não vai? Por favor, Andy. Há dia até que eu possa me comunicar com o padre Gemsler. Mas quem é esse padre Gemsler? É uma autoridade. Nos livros dos mortos, o poder de Satã, as forças do mal. Eu acho que vou arranjar uma cerimônia civil. Adeus, padre. Brown era um idiota. Eu sei que era dedicado, consciencioso, mas não era eficiente. É claro que podia ter protegido Jessica sem sacrificar sua vida. Mas isso não resolve o problema atual. Resolve? Não, não. É claro que não. O senhor tem toda a razão, senhor Rimin. O problema é Jessica. Entretanto, considero tão secundário. Eu posso lhe assegurar que isso... Isso foi uma... Uma obsessão. É uma obsessão. Exatamente isso. E, senhor Rimin, Isso, isso, isso vai passar. Eu garanto. Eu garanto ao senhor que vai passar. Não, não precisa. Não precisa. Não precisa. Ah, não. Ah, não. Eu queria dizer que não precisava se incomodar vindo até aqui. Eu nunca, eu nunca, nunca decepcionei o senhor. Eu sempre tive minhas dificuldades nesses dois anos. Mas o senhor conhece minha exigência, o senhor Rimin. É minha noção de responsabilidade. Não, o senhor conhece tudo a meu respeito do senhor Rimin. Eu nunca pedi nada ao senhor. Por favor, por favor, por favor, me tire daqui e faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Por favor, faça a Astorota entender. Por favor, por favor, faça a Astorota entender. Por favor, me tire daqui. Por favor, por favor, não pode fazer isso comigo. Por favor, senhor Rimin. Por favor. Até amanhã. Esteja pronta às 11.30 e me caso sem você. Está bem. Tchau. 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 O que é que eu gosto? Droga, logo o que eu mais gosto. Eu volto já. Jássica. Aqui é o noivo impaciente. O que é que eu gosto? O que é que eu gosto? Jássica. 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 Padre Whitley? Padre Whitley? Padre? 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 Jássica quem mor vem... Campo Nova Orleans 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 O que ouvirem, o que imaginarem ouvir, não devem entrar neste quarto, está claro. Mas eu vou ficar, padre. Não, não está treinado, não está preparado e... não acredita. Dá no mesmo, eu vou ficar. Então não haverá exorcismo, sinto muito. Mas que mal há, sim, de ficar aqui. Simplesmente eu não posso realizar um exorcismo com alguém que não é membro do clero. Está bem, padre. Seus poderes devem ter enfraquecido Astoroth ou não teria escolhido um campo de batalha tão frágil. Presumo que irei presenciar o que resta de sua força. Oh, não, Astoroth, não terá aliados de fora. Um contra o outro. Só nós dois. Eu lhe mostrarei a força de Deus. Eu farei você se ajoelhar diante dele. Farei, sim. Em nome do pai e do filho e do Espírito Santo. Não, 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 não. Não vai. Não vai. Não vai. Con Deo vivo e vero, da honora de Deus, filio eus e fileturi santo. Sinti deus, via istam sidi, Deus e dominos, Nostro Jesus Christus, et suam sanctam gratia. Let God rise, let his enemies be scattered. Let them also that hate him flee before him. As smoke is driven, away, so drive away them. As wax melteth before the fire, so let the wicked perish in the presence of God. Deo patris, spiritus santo. No! No! No, no, no. No, no, no. Exorcizo te imunde spiritus per patrum et filium et spiritum santo. It's okay. Shhh... 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 Omnipotence of eternity deus... Shhh... Shhh... Tão frio. Shhh... Shhh... Onde é que está? No armário do corredor. O que é que está acontecendo lá? Por favor, fique calma. Fique calma, esta bem? Não, não, não! Irmão! 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 Que Deus se levante... que seus inimigos se espalhem... E também aqueles que odeiam fujam diante dele. Uma fumaça que se esvai, eles se esvairão. Uma ser derretida diante do fogo que os perversos ferençam a presença de Deus. Padre Kemsle. Padre Kemsle. Padre Kemsle, o senhor está bem? Padre Kemsle. Ah! 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 Oh! 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 Ah! Mama! Mama! Mãe! Arrume as coisas dela. Por quê? Porque falhamos. Se nos mudarmos, ele a seguirá. Então continuaremos nos mudando até... Até o quê? O amor dele morrer, ou ele. Eu sabia. Eu sabia que ali encontraria resposta. Que resposta? Sua Jéssica... Foi escolhida para carregar o... Filho de Astorot. Ora, padre, o senhor não vai esperar que eu acredite nessa história. Quer não? Você viu a menina lá em cima? Viu o padre Wittler morto, apartamento vazio, de pessoas desaparecidas? É tão difícil acreditar? Porque tem que haver uma explicação racional para tudo, padre. E eu sei disso. Você não sabe nada. Eu sei que nunca deixarei de amá-la. E sei que farão tudo para impedir. Então eu terei que me matar. Você não sabe com quem está lutando. Vão tentar aleijá-lo. Vão levar você à loucura e, como você disse, até matá-lo. Pode acreditar no que eu digo. Eles vão tentar matá-lo. Eu não posso acreditar que uma coisa dessas aconteça. Já lê o Shakespeare? Já, claro. Existem muitas coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a sua filosofia. Quando precisar de mim, estarei lá. Ela dormiu antes de mim. Não vai embora. Eu preciso encontrá-la. Nem sabe por onde começar. Jéssica mencionou a irmã Mônica em Nova York. Eu tenho a impressão que cometerei um outro erro deixando você ir. Eu não tenho outra escolha. Você está tão apaixonada assim? Eu posso continuar, tia Amanda? Pode. E se não encontrar? Eu encontro a te. Pai. Pai. E aí? Pai. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL